Eu sou o Big Brother. Chamei-os à sala das decisões para dizerem quem consideram ser o concorrente com menos brilho no jogo. O concorrente que se mostra menos ativo e que, como tal, não merece o prémio final. O eleito foi a Zena. Zena, os seus companheiros consideram-na a concorrente com menos brilho no jogo. Não concordo. Zena, o que acha desta escolha? Acha que não merece os 50 mil euros? Eu acho que mori-se o fogo. Eu acho que até agora, todo o percurso que eu tenho tido, eu acho que não é por causa de uma semana ou duas, que o meu jogo tenha de... Tudo aquilo para o qual eu trabalhei, supostamente, tudo o que eu tenho vindo a fazer, eu acho que não deve ser jogado a água só por causa de... Se calhar, sim, de facto, esta última semana, tive um pouco apagada no jogo. Mas, mesmo assim, sempre tentei levantar a cabeça e seguir em frente e estar bem comigo própria. Tente sempre tentar ultrapassar as minhas lutas interiores. A opinião deles, eu acho que mereço, porque pelo percurso todo que eu tenho tido. Mas cada um há de ter a sua justificação e a sua opinião. Portanto, eu só posso respeitar e pronto. Carina. Então, Big, eu ia votar em mim, mas não fazia qualquer tipo de sentido, porque eu acho que não estou apagada no jogo. Eu apenas estou mais sensível, é um facto. Mas vim para aqui para ganhar, como qualquer outro concorrente que aqui está. Sei o que fiz no passado, sei que já saí deste programa, mas sempre lutei, de uma maneira ou de outra, mais justa ou mais injusta, para ganhar o prémio. Era o meu objetivo e sempre será. Votei na Zena, isto é a propósito, não é? Porque, por ver que das seis pessoas que aqui estão, era mais, se calhar, apagada, devido a quando está chateada com o André, se reservar muito e ir muito para o canto dela. Por exemplo, eu não vejo um André, quando está chateado com a Zena, ir para um canto e não falar com ninguém, estar nos pensamentos dele. Ele, pelo contrário, até fala e tenta conviver com as pessoas. E isso é uma certa... Como é que se diz? De uma maneira ou de outra está a jogar, porque consegue estar na mesma a falar com as pessoas e está a dar vida à casa. A pergunta que me fizeram, suponho eu, foi que menos brilho tem, correto? E eu só vejo mesmo a Zena de toda a gente que estava ali. Então votei nela, devido a isso. Porque não queria votar em mim, atenção, porque eu também acho que não estou a brilhar muito, devido a estar sensível ali nos meus pensamentos, etc. E eu também posso falar, amiga. Todos podem falar se quiserem. Até mais de próxima. Até mais. Vamos lá.